Vamos voltar a falar sobre o caso de violência doméstica que mobilizou batalhão de operações especiais, o BOP, hoje de manhã. Um homem foi preso depois de agredir, estuprar e manter a mulher por aproximadamente uma hora em cárcere privado. A motivação do crime teria sido ciúmes, mas a polícia teve que agir. Vamos lá. Foram os vizinhos que chamaram a polícia. Quem mora nesta rua do bairro Etelvina Carneiro, na região norte de Belo Horizonte, se desesperou com os gritos de socorro que vinham desta casa. A gente teve um chamado por volta de quatro horas de que uma mulher estava sendo ameaçada, estava brigando dentro de casa. Então, prontamente, as nossas viaturas chegaram no local e já depararam com o cenário de a vítima dentro de casa e o autor a contendo, não deixando sair. Começamos ali, então, uma parlamentação, um tipo de argumentação para fazer um acordo com ele para que ele a deixasse sair de casa. Ele estava intransigente, irredutível, não a deixava sair. E, a partir daí, a gente percebeu que o cenário se tornou complexo, começou a evoluir pelo seu posicionamento. Ele parecia ter feito o uso de algum tipo de entorpecente. O fato é que foi confirmado depois, ela disse que ele usou cocaína dentro de casa. Então, a gente achou necessário, a situação se apresentou necessidade de a gente acionar o nosso batalhão de operações especiais, para que, a partir dali, ele procedesse à negociação e tomasse a condução do evento. O filho do casal, de apenas um mês, precisou ser retirado da casa pela avó. Chegou em casa, desconfiando de traição, e começou a questioná-la sobre o fato. E, no meio dessa discussão, ela tomou um nível que ele começou a agredi-la, fisicamente, psicologicamente. A criança saiu do local, a sogra conseguiu fazer uma intervenção, compareceu, retirou essa criança. E foi nesse momento que a polícia foi acionada. E, a partir daí, começou as agressões com soco, chutes, ele tentou enforcá-la e colocou um fio no pescoço dela. E, a partir de então, ele fechou a porta e a manteve em cárcere. Foi grande o número de viaturas acionadas para a sua ocorrência. A casa não era muito grande, então o espaço entre os dois, a distância era de uns três metros. Ele tinha acesso à vítima e ele portava na cintura uma faca. E o histórico dele, com o uso de faca, a gente já tinha essas informações. A gente foi passada para o batalhão de operações especiais, ele já tem eventos com o uso de faca. Então, o grupo é chamado exatamente para ele iniciar uma negociação. E espera-se, como foi, que o desfecho encerre-se com uma negociação, como foi feito. O grupamento iniciou a negociação, ela perdurou por mais de uma hora e, no final, eles conseguiram que ele se entregasse por meio da negociação e a entrega voluntária do autor. A mulher contou à polícia que o relacionamento dela com o autor seria extremamente conturbado. Entre idas e vindas, eles já estariam juntos há mais de cinco anos. O ciúme teria feito com que ele suspeitasse de uma traição e, então, começasse a agredir a vítima. Fora a interpretação da autoridade policial, é perceptível pelo menos uma tentativa de feminicídio, lesão corporal e estupro. Pelo menos os três crimes são capitulados e tipificados claramente com o relato da vítima e o que a gente percebeu na cena. E esta não é a primeira vez que o homem se envolve em uma ocorrência policial. Um crime foi uma tentativa de homicídio em que uma pessoa foi esfaqueada na tentativa de reaver um veículo, um veículo com busca e apreensão, que estava na posse do autor. E, para não entregar, houve essa ação dele de esfaquear uma pessoa que estava ali para fazer o cumprimento dessa busca. E a outra foi, conforme o histórico e o que aconteceu, o golpe, a agressão foi feita por não estar satisfeito com a demora no atendimento do serviço público, no caso, saúde. O tenente aproveita ainda para reforçar a importância da denúncia em casos de violência doméstica. Como que a gente consegue acompanhar essa vítima? A partir do momento que ela tome coragem, que ela se sinta segura e passe para a gente. Que a gente comece ali a ter um apoio constantemente nas atuações para que ela não chegue nesse cenário. Então, é extremamente importante essa notificação, essa informação que chega até nós. Para que ela não chegue já neste momento de intervenção muito mais cirúrgica, que, graças a Deus, nesse caso foi bem sucedida. O suspeito, de 29 anos, agora está preso. Os próximos passos é vítima hospital, tendo toda a assistência necessária. Autor vai ser conduzido à delegacia de mulheres, para que ali o delegado autue o flagre e que ele permaneça ali por um tempo, cumprindo a sua devida pena que lhe for aplicada.